Ouvintes da Rádio Progresso e o site Jornal do Ceará.com Eu estou aqui em Limoeiro do Norte com o vereador Chico Baltazar O vereador Chico Baltazar é o vereador de segundo mandato Por duas vezes foi o mais votado como candidato desta cidade É agricultor, produtor no município de Limoeiro do Norte E a gente vai falar sobre um evento que acontecerá no sábado em Limoeiro Será um evento político, é um evento em prol da campanha Do presidenciável Jair Bolsonaro Chico Baltazar, em primeiro lugar porque o Chico Baltazar Abraçou essa causa de Jair Bolsonaro Olá amigos Lopes, amigos da Rádio Progresso Sim, a gente vive num país que as esperanças se exvaíram Em função da coisa pública que não tem andado Em função da desordem que o nosso país tem vivido Não só eu, mas a maioria das pessoas Buscam por uma mudança Existem vários nomes que prometem promover uma nova mudança no país E entre elas eu, eu particularmente o vereador Chico Baltazar Eu acredito nas propostas do Bolsonaro Que são propostas muito voltadas à família Muitas voltadas à segurança nacional Portanto assim, a gente vai por esse viés E também trago aqui a tradição da minha mãe Que minha mãe era uma pessoa de direita Significa que eu sou um direitopata Usando aí as palavras, os adjetivos que muitas pessoas usam E também muitas vezes acusando a esquerda Mas não assim, eu voto também no legislativo em pessoas que não são da direita Mas nesse momento eu acredito nas propostas do Bolsonaro Inclusive no pessoal que toca a sua economia Portanto estarei sim No primeiro turno dessas eleições Dando meu voto ao Bolsonaro Esse evento como será? Será uma carreata? Uma concentração? Isso Nós vivemos aqui Nós temos um grupo aqui nas redes sociais No WhatsApp E que nesse grupo a gente tem Aglomerado bastantes amigos Bastantes simpatizantes da campanha do Bolsonaro Faremos uma carreata Essa carreata partirá ali no bairro Antoalanda E cumprirá todo um trecho aqui dentro da cidade de Moeiro Já previamente programado Previamente comunicado à justiça eleitoral Previamente comunicado à polícia militar E previamente comunicado ao departamento de trânsito Ao SUTRAM De modo que a gente tenha pedido as pessoas Que vão acompanhar a nossa carreata A nossa manifestação Que elas, por exemplo, os motoqueiros que vêm de capacete As pessoas que vão utilizar os carros Que utilizem apenas uma faixa da pista Por onde nós vamos passar Que respeitemos também a questão Dos lugares públicos, os hospitais, as igrejas Enfim Queremos fazer sim uma carreata Ordeira, democrática Não racista, não homofóbica de forma alguma Mas sim Como todo e qualquer candidato tem direito Um evento político de maneira democrática Como o Estado Democrático de Direito Nos permite Isso, a liberdade, a democracia permite isso Então, desde já, gostaria de dizer Que não tem nada de racismo Nada de homofobia É uma carreata Como do vereador ao deputado federal Ao presidente da república pode ser feita Nós, um grupo de amigos de Moeiro Estamos promovendo essa carreata Que acontecerá no próximo sábado, dia 15 Chico Baltazar Como é que o Chico Baltazar, cidadão Encarou e também político que é Ocupante de cargo eletivo Do cargo de vereador Um cargo possivelmente importante Encara aquela ação de violência Aquele atentado contra a vida do presidenciável Que lidera as pesquisas eleitorais Como é que o Chico Baltazar Encarou aquele momento Olha, Luiz A gente encara esses fatos Com muita tristeza A gente está num Estado Democrático de Direito Eu quero acreditar que aquilo ali Não seja nada político Mas que sim um ato de uma pessoa desequilibrada Um caso isolado Um caso isolado De uma pessoa desequilibrada Que se sentiu Segundo o deprimimento dele Se sentiu Projudicada pelo deprimimento do candidato Então assim, é lamentável Eu acho que Quem luta pela democracia Quem quer a democracia Não tem que ir Às vias de fatos Eu acho que você faz justiça Com as próprias mãos Quando você vota Elegendo a pessoa Na qual possa lhe representar E não ferindo com arma ninguém Eu acho que Nenhum candidato Nenhum pessoa Nenhum ser humano Eu acho que devo ser enfrentado Com armamento Com arma Indo às vias de fatos E sim Fazendo justiça Com as próprias mãos E votando Em pessoas que merecem A sua confiança E a sua credibilidade Tudo bem Para finalizar Eu reforço o convite A esse evento Isso Novamente Convidar os simpatizantes do Bolsonaro Que vamos comparecer No próximo sábado À noite A partir das 18 horas Na Cidade Alta No bairro Antolanda De Oliveira Para que a gente possa fazer Uma manifestação Ordeira Nas ruas de Limoeiro E a nossa Caminhada vai ser Uma caminhada bonita Nós já temos Drone organizado Para participar Nós já temos Carros de som De alta qualidade Tudo isso patrocinado Patrocinado por nós As pessoas Que são simpatizantes E que a gente espera Que as pessoas venham Comparecer Iremos fazer um bom trajeto Iremos nos dispersar Na estação rodoviária Aqui do Limoeiro do Norte E contamos Com a presença Daqueles que De alma limpa De espírito desarmado Vamos fazer A nossa manifestação Respeitando sempre O direito do outro Que começa A um do nosso termino Então convidar as pessoas Que possam participar E fazer a nossa manifestação E esperar O político A nível estadual Ou nacional Sim, sim, sim O capitão Wagner Vai estar aí Tem outros deputados Federais e estaduais Ligados ao PSL Que vão estar aí Com a informação Hoje me ligou Me informando O delegado Cavalcante Também me informou Que estaria nesse evento Isso, são várias pessoas Só que é um evento Voltado A candidatura presidencial Eu, por exemplo Eu não voto Em candidatos Do legislativo Do PSL Eu voto Em outros candidatos Mas assim O foco é O foco é É o presidencial A campanha majoritária Do presidencial Não campanha O foco é Raim Bolsonaro Raim Bolsonaro Todos que vão vir Estão conscientes De que é uma carreata 100% Bolsonaro Obrigado Chico Baltazar Obrigado a você Um grande abraço A você e aos seus ouvintes Ouvimos o vereador Chico Baltazar Falando aqui para o jornal Do Ceará Foto com Também para a Rádio Progresso AM 1140